Meu amigo Anderson Henriquez me apresentou essa banda que eu estou trazendo aqui pra vocês hoje e assim que eu ouvi a música que eu trouxe aqui pro canal, eu literalmente falei em voz alta. Caralho, que som! Tá curioso pra saber se a banda é tudo isso aí mesmo? Vem comigo! Fala galera, beleza? Aqui é o Lubis do Motorhead Motoclube e como eu já disse, a banda de hoje foi uma indicação do meu amigo Anderson Henriquez. O Anderson, aliás, é integrante da banda Arqueus, que também já foi mostrado aqui no canal. Se você perdeu, eu vou deixar o link pro canal deles aqui na descrição. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou uma criança dos anos 80. Eu cresci assistindo Vovó Mafalda, Bozo, Mara Maravilha, Show da Xuxa, Angélica, Eliana, entre tantas outras coisas que a galera da minha geração vai se identificar, como, por exemplo, a saudosa TV Manchete, por exemplo, que era o melhor canal de TV aberta indiscutivelmente. E nessa época, começo dos anos 90, por mais que a galera do sertanejo estivesse em alta, como o Leandro Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Christian Ralf, Zezé de Camargo e Luciano, eu estava cercado pelos meus primos mais velhos, que ainda ouviam bandas como Nenhum de Nós, Inimigos do Rei, Camisa de Vênus, Engenheiro do Havaí, Titãs, Paralamas do Sucesso e muitas outras. Então, mesmo criança, eu já gostava de ouvir rock nacional. E essa banda que eu trago pra vocês hoje, chamada Patrulha 66, fez muito sucesso no início dos anos 90, aparecendo em programas, como o do Serginho Malandro, o Programa Livre, do Serginho Groisman, inclusive num programa da MTV chamado Antes, que na época era apresentado pelo Zeca Camargo. Isso, esse Zeca Camargo mesmo, que ficou conhecido apresentando Fantástico na Globo. O motivo do sucesso dessa banda é que eles fizeram uma versão rock da música Pense Em Mim, do Leandro Leonardo. Se você quiser conferir, tá aqui nos cards pra você. Aliás, todas as participações da banda, nesses programas que eu citei e também em outros programas, você pode conferir no canal deles, só clicando no link que eu deixei aqui na descrição. Mas é claro que eu não ia pegar pra vocês esse cover que eles fizeram. A proposta nossa aqui é de apresentar pra vocês o trabalho autoral dessas bandas. Então, fuçando no canal deles ali, eu achei várias músicas interessantes. Tem a Jaqueta, tem uma outra música chamada Eva, e pra quem gosta de uma pegada ali entre Raimundos e Velha Virgens, tem também a música chamada Só Calar no Fundo. Ou seja, material é o que não falta pra esses cards. Mas, entre todas essas músicas que eu ouvi, eu gostaria de apresentar pra vocês hoje a música chamada Pare o Mundo, que vocês acompanham comigo agora. Violência e prostituição, Deslocam em banque, dá quem bate ali em confusão. Governantes que não são de nada, acaba tudo impune, o país é uma piada. Salvador e isso pra lá e pra cá, enriquecem prometendo sua alma salvar. E muitos pagam pra ver, mas eles não têm poder. Arremanham todos os bravos, para a indústria da fé. Pare o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Os homens maus, bem organizados, Espalham o terror para todos os lados. E nessa hora eu pergunto a você, Onde é que estão aqueles que vão nos defender? As crianças precisam estudar, Passando o fome pelas ruas, Tendo que se virar. Vendendo papel, Vendendo no pé, Pedindo pra Deus por um pedaço do céu. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Parre o Mundo, eu quero descer, Estou cansado de me fuder, Parre o Mundo, eu não quero mais sofrer. Mano, como dizia o finado Marcelo Rezende, aí eu te pergunto, como diabos uma banda dessa, com essa qualidade de som, com essas letras que tem, que tá na luta aí desde o final dos anos 80, ainda não chegou no auge do sucesso? Como que esses caras tão na luta aí há tanto tempo e eu, assim como tantas pessoas que chegarem a ver esse vídeo, nunca ouviram falar em Patrulha 66 anos? Isso só acontece porque aqui no Brasil a galera quer saber de sertanejo universitário, funk carioca e pagode. É só a música de corno, putaria e choradeira que vende aqui nesse país. É cara, eu tô revoltado sim, eu tô revoltado porque as bandas que eu apresentei aqui no canal, como a Bicho do Mato, Arqueus, a Take One, que aliás lançou o clipe oficial da música um pouco mais, A Anguere, os Neds, os Penetras e agora a Patrulha 66, são todas bandas que, se não fosse o maldito Jabá, que se não fosse o mau gosto desgraçado que o povo brasileiro tanto tem pra música, quanto pra televisão e pra arte em geral, eles já teriam alcançado o sucesso que eles merecem. Isso é uma pena, porque desde que eu comecei esse quadro aqui no canal, eu vejo quanta gente talentosa que se dedicou estudando, praticando, compondo, quanta gente competente não tem oportunidade aqui no Brasil. Porque se você sai na rua, você só ouve barulho. É exatamente a mesma base pra toda música. E essas músicas não mudam nem o assunto do que elas estão falando, só muda a letra mesmo, né? É só o jeito de falar que muda, porque o assunto é sempre o mesmo. É balada, bebedeira, putaria, choradeira e traição. Só. Por isso que o Brasil não vai pra frente, porque fica exaltando coisa ruim e acaba traindo isso pra sua vida. Mas enfim, quem sou eu pra ficar falando de música aqui, né? Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Patrulha 66, tem um link na descrição. E se você tá chegando agora aqui no canal e quiser conhecer mais sobre as outras bandas que eu citei aqui, é só clicar aqui na playlist. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!